Robert Gabriel Lima Ataíde, Berg Ataíde, muito bom dia. O caso aí da senhora Edaiuzi Félix, como a gente já divulgou aqui bastante, com detalhes importantes, entrevistei inclusive o esposo dela, o senhor Ricardo Pacheco, o irmão Ailton Pedro, muita dona na família, um primo, o Cláudio José Cláudio, que foi que inclusive, sem mesmo de forma involuntária reconhecer o corpo dela, ali no momento ainda em que o corpo estava lá no ponto da era 220, após o atropelamento e morte. Bom, o senhor foi contratado, constituído para acompanhar o caso, para apoiar a família tecnicamente. Como é que você está acompanhando? Porque primeiro houve uma revolta com relação à liberdade dela, porque houve um flagrante, foi impróprio, mas houve, foram populares que prenderam essa mulher e, claro, entregaram, ela não foi lixada, entregaram a família. E o outro detalhe que, segundo o Cláudio, levantou, é de que o teor de alcoolemia que ela tinha no corpo era altíssimo, o dobro do que a lei permite, bem superior do que a lei permite, teria sido medido via bafômetro. Como é que o senhor está acompanhando esse caso? Que detalhe novo? Essa revolta, naturalmente, em função dela está a liberdade? A senhora Peclícia Roberta, como foi identificada? Enfim, está aí a pergunta principal. Bom dia, bom dia, Ailton, bom dia a todos aqui da bancada. Também saudar o nosso público, né, que nos escuta e que nos assiste pelo YouTube, que tenho certeza que está interessado em saber esse caso, que foi de repercussão na nossa cidade, tem mexido com as nossas emoções aqui, né, e quando eu chego o pessoal comenta. E a família realmente me procurou no próprio diafático, no momento do acidente, eu me dirigi ao local, fui até a central de polícia, acompanhei o flagrante, né, e realmente foi feito um teste do etilômetro, o nosso, nossa legislação, ela prevê uma margem ali de 0.33, no caso dela, deu 0.77, né, superou, superou o dobro, superou, e no momento da lavratura do flagrante, Ailton, foi constatado que ela, em seu depoimento, ela alega que fez o uso de Listerine, entende, é um modo de defesa, né, e procedimento seguiu, foram, ou foi, no momento do flagrante, somente foi ouvido o depoimento dela e dos dois policiares que acompanharam, e é um ponto de ver, já existe uma falha, quando não se ouve testemunhas oculares que estavam no local, que deveriam ter sido conduzidas para essa lavratura, e acabou que na lavratura do auto-prisão em flagrante foi tipificado, né, no artigo 302 do Código Transbrasileiro, e aí se torna um crime oposo, né, esse fato foi levado para o Poder Judiciário, foi realizado a audiência de custódia, e o Ministério Público opinou pela liberdade provisória, isso, tá, e aí foi homologado pelo juiz, já com concordância do Ministério Público, que é o titular da ação, né, e a partir desse momento eu ingresso, intervenho como assistente à acusação para poder auxiliar o Ministério Público, certo? E aí, nós estamos atualmente em fase de inquérito policial, né, não existe o processo penal propriamente dito, iniciado, nós estamos acompanhando na delegacia, estamos em inteligência, inclusive eu utilizo o seu espaço para fazer um apelo à população que esteve no local, que escuta seu programa, que me procure, porque esse é o momento de nós podermos unir provas para que a gente consiga reverter essa situação. Aquele vídeo, porque tem uma testemunha importantíssima, que é o motociclista que persegue a mulher, a motorista, faz-se imagem, inclusive, é um momento até em que ela para, supostamente, tentando entrar em algum lugar, um condomínio lá, um condomínio fechado, né, Aliás, o condomínio geralmente é fechado, ele seria, esse vídeo, ele é peça importante aí? Inclusive, esse vídeo sequer hoje consta no processo. Então, é assim, a população precisa entender que justiça é prova. Certo. E se no momento da lavratura do auto-prisão em flagrante, isso não estava lá, o vídeo não estava lá? Não estava lá, não estava testemunhas, não estava esse motorista que prendeu em flagrante, né, motociclista que prendeu em flagrante, que é um direito do povo, qualquer pessoa pode prender em flagrante. Que é uma ação imprópria, né, mas... Isso, mas é... Que é um direito, né? Totalmente permitido. A lei brasileira permite. Isso. E aí, o nosso papel hoje, como assistente de acusação, é unir essas provas. Eu consegui identificar o motociclista, estou em diligência para conversá-lo, e isso aqui é uma tese aberta mesmo, né, porque não existe segredo, para que ele consiga ir a fazer seu depoimento. Eu, particularmente, vou juntar dentro do processo os vídeos que estou recebendo, não só aquele outro. Tem mais. Tem mais. A placa do veículo ficou no chão, lá na picha, na picha de rolamento. E depois ele fala que ela bateu numa placa de sinalização. Na placa de sinalização. Não posso acusá-la, né, mas o que já recebi também são informações de pessoas que quase foram atropeladas, vítimas também. Isso. Nós temos o vídeo, Pirulito, se a gente tiver, por favor, vamos procurar aí, nós temos em arquivo esse vídeo, para mostrar daqui a pouco. Agora, veja bem, o senhor vai atuar como auxiliar da acusação. Assistente de acusação. Assistente de acusação. Agora, em razão das provas daquele momento, foi configurado como homicídio... Cuposo. Cuposo. Isso. Mas pode evoluir para o doloso? Com certeza, Aito. E esse é o nosso papel. É. Quem bem conhece, é um amigo particular. Nós conversamos muito, ele é meu sócio, e a gente teve a seguinte ideia. Se existe uma equiparação em outros casos, semelhantes aqui na nossa cidade... Jurisprudência. Jurisprudência e na cidade de Circo Vizinhas. Eu não queria citar nomes, mas a população precisa saber disso. Até porque o processo é público. Isso. O processo do empresário que vitimou uma polícia militar, ele foi identificado por homicídio doloso. O caso da senhora que faleceu, lamentavelmente também, em Feira Grande, foi homicídio doloso, só que qualificado. A senhora e o rapaz. A senhora e o rapaz, perdão. Inclusive, o autor está preso ainda. Inclusive, também. Está preso também. E já foi a defesa do rapaz, interpôs diversas modalidades para tentar tirar o rapaz, mas até agora não conseguiu. Então, assim, a gente só quer uma equiparação. Aquele famoso ditado. O pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? No popular. A gente só busca isso. E nós só vamos conseguir isso por meio de prova. Se a gente conseguir comprovar que existiu o dolo. Que é o chamado dolo eventual. O dolo eventual. Subiu o risco, né? É. O etilômetro disse tudo. A gente está com o vídeo agora. Quem está no YouTube, né? Um momento aí da perseguição. Eu queria ouvir o áudio, por favor, o pirulito. Olha aí, olha. Olha a doja abrindo o fogo, olha. Quem é doja é ela, olha. Olha pra aí. Faz chapada não, brinca com ela, olha. Olha pra aí, olha. Essa doja é do satanás, olha. Olha pra aí. Essa é doja de pedra. Rumpia da peste doja, olha. 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 Vai pegar o fogo, olha o fumaceiro que está. Olha. 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 Pois é, esse vídeo aí é esse vídeo. No momento em que ela para. E ela pegou, abriu fuga, não parou, não socorreu ninguém. No momento em que ela para na porta. Abriu fuga, não socorreu o cara. Com certeza. Ele achava no momento que era um homem, né? Está embriagado aqui, ó. Abriu fuga, olha a placa do carro dela. Olha. Olha a placa. Pois é. Esse vídeo aí, então, é peça importante. Peça importantíssima. Porque o juiz não teve acesso. O juiz não ia procurar. Não, não. Infelizmente, não teve acesso. Não teve acesso. Esse vídeo circulou momentos depois do acidente. Isso não chegou a ser analisado pelo magistrado. E como o senhor bem disse, decisão judicial, a gente pode recorrer. Mas tem que respeitar a decisão do magistrado. Ele decidiu de acordo com as provas lá. Senão, nós estamos até ferindo o nosso Estado Democrático de Direito. Exatamente. E aí, como operador de Direito, eu não posso chegar aqui e dizer que o magistrado foi infeliz. Não posso. Eu posso dizer o seguinte. Que eu vou buscar meios para que a gente consiga reverter a situação. E eu vejo, eu sinalizei para a família, que vejo grandes possibilidades aí. Inclusive, esse motociclista, estou conversando com ele para que ele possa se disponibilizar, se compadecer da dor da família, comparecer em sede policial, porque esse é o momento. Ou entrar em contato com... Ou entrar em contato, né? Com o amigo, com o acidente. Com o auxiliado, com o acidente. Porque esse é o momento. A partir do momento que o inquérito está instaurado, está na delegacia de acidentes, aqui do nosso município, e a gente tem esse tempo de ouvir testemunhas, juntar provas, pode ser que nós conseguimos converter o culposo para o doloso. Agora, o inquérito policial, a gente sabe que tem um tempo mínimo de 10 dias, estamos no ano 30, 10 dias com o réu preso. No caso dela, nesse caso, vai ser 30 dias, você acha que... É, geralmente vai ser esse tempo aí. Vai ser esse tempo aí. Mas como nós estamos em cima, nós vamos estar em cima. Pode ser menor o tempo. Pode ser menor, até porque, no meu ponto de vista, está mais que claro a autoria. Certo. A própria acusada, ela... O próprio estado do veículo, né? O estado do veículo, ela confessou, de forma do meu ponto de vista, a partir do momento que ela disse que ia cometer o delito, mais justifica pelo Listerino. Agora, sinceramente, viraria até meme, né? Com todo respeito à defesa, né? Que deu quanto, 7, quanto? 0,77. O normal, 0,33. Então, foi Listerino demais, né? Ela fez uma higiene bucal fantástica. É, assim... Ao longo da tarde, eu acho, né? É, nós estamos buscando também, como em outros casos aqui do nosso município, saber onde é que ela estava, na festa. É, é possível que tenham imagens, né? Se ela estava em bar, se ela estava em festa particular, em alguma residência, né? Bom, aí, claro... Inclusive, eu já falei aqui que eu estou tentando, tentei através até de um amigo, um advogado também, falar com a defesa. Eu não sei quem é, mas... Estou tentando falar. O espaço está aberto. Mas quero deixar isso aqui muito claro. Agora, vamos lá. Tecnicamente, né? Primeiro, o que eu queria fazer aqui, uma observação, é, primeiro, o pessoal... Ah, o juiz tomou a decisão, né? Nós não tínhamos aqui no programa esse detalhe de que essas provas eram essas, que o juiz é inerte, né? O juiz, ele não sai por aí procurando, sabe? Sabendo as coisas. Quem tem que levar a informação são as provas, né? Polícia, Ministério Público, testemunhas, como o senhor já colocou. Se for mantido o culposo, qual seria a pena dela prevista no Código Penal? Pronto, então é o seguinte, foi esse ponto, é muito importante, porque a população precisa entender a dinâmica do processo. Existe um procedimento, se continuar da forma como está tipificado no Código de Trânsito Brasileiro, no CTB, no 302... Se incidiu o trânsito, porque pode ir para o penal, né? Pode ir para o penal. Se continuar da forma como está, como foi tipificado no flagrante, é que isso pode ser mudado com a denúncia do Ministério Público, né? Por isso que eu vejo essa grande possibilidade. Exatamente. Se permanecer dessa forma... Olha aí a vítima, né? É. Ela, o detalhe aí, é por isso que causa essa comoção, nós temos imagens, inclusive, essa é a mãe dela, né? Ela produziu os próprios produtos que vendia, ela estava indo trabalhar, inclusive, fazendo entrega. Isso aí gerou uma revolta inóvel, está aí a mãe, muita dor da família dela. Mas, é claro que na dosimetria da pena, o juiz vai com base daquilo que está lá na lei, né? Exatamente. Existe um acordo que eu costumo dizer que é esticado, né? No Código Transbrasileiro, a pena ela vai ser de 5 a 8 anos. 5 a 8. Né? E se for... Se incidir o penal. Se incidir o penal de 12 a 30, se for qualificado, né? Se for qualificado. Então, assim, a gente vê uma diferença muito grande, né? Estamos com a imagem do dia do sepultamento, né? Muita comoção, inclusive, a missa do sétimo dia dela foi anunciada. A gente vai ver aqui, está aí a mãe. Essa senhora, esse imaginador dela, já perdeu o esposo, vítima de atropelamento, um filho. É verdade, hein? Agora, a filha que cuidava dela, inclusive, ajudava a cuidar dela. Tem um filhinho especial, tem um garotinho de 6 anos que é especial, né? E, enfim, ela tirou, essa moça aí, a motorista, tirou uma vida, como qualquer vida valiosa, mas nesse caso aí, com esse entorno, com esses detalhes em torno da família, da vida dela. Muita dor mesmo. Bom, então, se incidir o Código de Trânsito Brasileiro, bom para o motorista, vai ser branda. Exatamente. Eu considero muito branda diante do... Da gravidade. Da gravidade. E se for o Código Penal, aí... Teremos o rigor da lei, né? O rigor da lei. É, de acordo com os elementos que podem ser levantados através desse vídeo, inclusive. E ela pode ser submetida a júri, né? Isso. A vontade popular, a soberania popular. E, assim, mais do meu ponto de vista, fica mais que claro que é um caso de submissão ao júri, ao crime doloso. Por quê? Porque a partir do momento que é incidido o dólar eventual, ela prevê o resultado. Isso. A partir do momento que você ingere bebida alcoólica, que você, em alta velocidade, atinge uma senhora que estava trabalhando e já tinha atravessado a faixa de pedestre. Arrasta por 50 metros. Arrasta por 50 metros. A senhora faleceu na hora. Isso. E você já assume esse risco. Você está enquadrado no dólar eventual, você tem que responder de acordo com a sua conduta. O próprio estado da bicicleta, que ela utilizava na hora, revela a violência. Exatamente. O veículo da batida. O próprio veículo. Existem provas materiais que estão mais que claras, né, Ailton? Ok. Então, eu quero lhe agradecer. O senhor tem alguma coisa a mais a acrescentar? Vou voltar a fazer esse apelo aí às testemunhas, né? Para ajudar no processo. Ailton, mais uma vez, agradecer o espaço do seu programa. É de grande valia para nós que estamos atuando, poder ter esse espaço, poder ser ouvido pela população. Explicar também para a população o que está acontecendo. Essa também é a minha preocupação. Porque a gente sabe que as pessoas começam a fazer juízo de valor, mas o Brasil tem leis. Exatamente. Por mais que seja desagradável, por mais que cause revolta, mas são regras e a gente vive num estado democrático de direito, né? Perfeito. Inquisição, inquisitório, só o inquérito. Exatamente. E nós estamos nessa fase do inquérito, né? Isso, para a ampla defesa. Para lembrar que a acusada tem direito à ampla defesa. Com certeza. E assim que iniciar a ação penal, eu trarei mais informações para você. Eu quero que você deixe esse espaço aberto. Está aberto. A população precisa saber servir de exemplo. E eu me compadeço tanto com a dor da família, da vítima, como da acusada. Porque são duas dores. São duas dores, né? Mas eu tenho certeza que pelos elementos que nós temos, é característica do dolo eventual. E que com certeza isso vai ser revisto pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público. Ok. Entrevistei então o Robert Lima Ataíde, advogado criminalista. Muito obrigado. Boa sorte. Prazer em vê-lo. Obrigado, Ailton, mais uma vez. Obrigado a todos.